O projeto que regulamenta o acesso a informações oficiais foi aprovado hoje pelas Comissões de Ciência e Tecnologia e de Direitos Humanos. De acordo com a proposta, uma informação não pode ficar em segredo indefinidamente, como acontece hoje. Com 47 artigos, o texto determina que órgãos e entidades públicas do governo federal, estados e municípios divulguem informações de interesse coletivo. Qualquer cidadão pode requerer informações sem a necessidade de justificar o pedido. Os relatores Humberto Costa, na Comissão de Direitos Humanos, e Walter Pinheiro, na Comissão de Ciência e Tecnologia, apresentaram relatórios favoráveis ao texto como veio da Câmara dos Deputados e sugeriram apenas quatro emendas de redação. Os pareceres e as emendas foram aprovados pelas duas comissões. Garantimos também que as informações podem ser processadas e, portanto, entregues aos requerentes também a partir do local onde cada requerente se encontra. O texto recomenda que os órgãos públicos divulguem informações de interesse coletivo em sítios oficiais da internet, onde também deve estar disponível um canal para o encaminhamento de pedidos. O projeto prevê a classificação das informações oficiais em reservado, secreto e ultra-secreto, com prazo de sigilo que varia de 5 a 25 anos, podendo ser renovado uma única vez. Hoje, os documentos classificados como ultra-secretos têm sigilo de 30 anos, que pode ser renovado indefinidamente. Os prazos passam a contar a partir da entrada em vigor da lei, 180 dias depois da sanção. A matéria ainda precisa ser aprovada pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e pelo Plenário do Senado. A expectativa dos senadores é de que essa tramitação seja apressada, para que a presidente Dilma possa sancionar a lei em 3 de maio, dia mundial da liberdade de imprensa. Esse não é um projeto para fazer caça às bruxas nem seguir ninguém. É um projeto para a gente disponibilizar as informações públicas e permitir, inclusive, que a sociedade acompanhe, fiscalize e que a gente passe a ter um instrumento, que a gente ganha um instrumento, que eu diria até de transparência em nosso país. O Senado instalou hoje uma subcomissão para acompanhar os preparativos da Conferência Rio+, que será realizada em junho do ano que vem, no Rio de Janeiro. O senador Cristóvão Buarque foi eleito para presidir os trabalhos.